J'ai vu le temple, désormais souffrir à tous, alléluia, alléluia, le Christ... Cânticos e oração marcaram o retorno de oito sinos da Catedral de Notre-Dame nesta quinta-feira em Paris. Após uma bênção e três badaladas pelo reitor da Catedral, Olivier Ribadot Dumas, os enormes sinos, que sobreviveram ao incêndio de 15 de abril de 2019, foram içados diante de autoridades e espectadores. A reinstalação na Torre do Sino será concluída em três semanas. O retorno dos sinos é um sinal de que a Catedral será reaberta em breve, que o culto poderá ser retomado dentro da igreja, porque esses sinos tocarão especialmente para convidar os fiéis a se reunirem para oração. Os oito sinos têm nomes que honram a memória de personalidades ligadas à história da Catedral. O maior é chamado de Gabriel e pesa mais de quatro toneladas, enquanto o menor é Jean-Marie, com 800 quilos. Este é um passo muito importante, porque não podemos imaginar os sinos fora da reabertura da Catedral. A Torre Norte foi muito atingida em abril de 2019. Foi onde a batalha contra o fogo foi vencida e os carpinteiros tiveram um grande trabalho restaurando um campanário danificado pelas chamas. Então esta é uma etapa importante nas obras. É como um canteiro de obras dentro do canteiro de obras. Os sinos foram retirados em julho de 2023 para permitir a reabilitação da Torre Norte da Catedral. Eles foram limpos e revisados em uma fundição na Normandia. Os sinos serão agora conectados a um sistema motorizado automático e voltarão a repicar quando a missa for retomada na igreja, no início de dezembro. Quando foram retirados, foi um sinal de que ainda havia um longo caminho a percorrer e uma provação que deixou uma ferida profunda. Hoje, a ferida está se fechando e o futuro está diante de nós. O horizonte se abre para a Catedral retornar às missas e aos visitantes. A Notre-Dame passou por uma extensa reforma externa e interna, incluindo a reconstrução completa de seu telhado, a limpeza de suas paredes e colunas e o reparo de suas pinturas decorativas. O órgão da igreja também precisou ser recuperado e um novo mobiliário vem sendo instalado em preparação para sua reabertura em 7 de dezembro. Que leur voix, como um eco de seu nome, nos rassemble ao redor de você. O órgão da igreja também precisou ser recuperado em 7 de dezembro.